Oi, eu sou Phoebe Thunderman e tenho um irmão gêmeo. Sem chance de alguém acreditar que a Cherry é você. Oi, Phoebe. Falei. Primeiro, me deve um refri. Tem duas delas. Qual o seu primeiro salvamento como protetora de Hiddenville? Ah, a Phoebe, ela tava... Que tinha colete cervical. Quero ouvir a história dela. Bom, foi quando o Max e eu evitamos que a usina de água e energia explodisse. Eu fiz isso mesmo. Fizemos. Juntos, não é, Phoebe? Certo. Nossa, o reator de próton de Metroburg está com problemas. A Força Z está ocupada. Então eles estão me chamando. Essa é a minha chance de me redimir. Vocês dois vão vir comigo. O quê? Considerem isso parte da entrevista. Vocês têm sopro de calor, sopro de gelo, telecinésia e eu tenho... Um rabo. Pra alguém com tanta vergonha do rabo, você fala bastante nele. Ha-ha! Aí está o Zecóptero. Vamos mostrar pra Força Z o que eu posso fazer. Peraí. Eu sou o amuleto da sorte da Phoebe. Preciso me deixar ir junto. Não preciso fazer nada. Especialmente mostrar meu rabo. Pare de pedir. Tá, vamos logo. É fácil com detalhe fora daqui. E pode contar pra todos que detalhe salvou vocês. Vocês ainda não terminaram? Mandei mensagem pra minha mãe dizendo que resolvi. Estávamos só ajustando os ajustes. Nunca vamos conseguir fazer com ele olhando. Então eu vou fazer ele não olhar. Aí, senhor detalhe. Por que não deixe eu tirar uma foto sua impedindo essa fusão nuclear pra mandar pra Força Z? Bem pensado. Seria a prova do meu salvamento. É? 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 Ah, isso é muito brilhante. Beleza. Rápido. Congele aquele núcleo que eu vou aquecer esse aqui. Isso aí. Me mostre o herói. É? Adorei. Conseguimos. Se esconde. Tá bom. Já chega. Espere aí. Você conseguiu. Adeus, rabo falho. E aí, passamos na entrevista? Sim, e fizeram eu sair muito bem na foto. Mal posso esperar pra contar pra Força Z. Vou recomendar vocês pra final. E como recompensa, vou dar a vocês o que estão me pedindo. Podem ver meu rabo abanando. É estranho querer um rabo agora? Essa não. As crianças foram atacadas pelo professor Calça Chique. Ele deveria ter atacado antes. Eles estão lindos. Somos apenas dois indivíduos maduros que querem ter uma conversa adulta com seus pais. Isso mesmo. Então sentem-se, relaxem e tomem uma xícara de café. Uh. Seria muito bom. Tem gosto de água suja. Não é isso que é café? Achamos que estamos prontos pra começar um nível mais avançado de treinamento de super-herói. Começaram a treinar a Phoebe quando ela tinha a nossa idade. É, a Phoebe é especial. Assim como vocês dois. Já pegamos alguns vilões importantes, como a fada do beliscão no baile. Nós vamos refrescar sua memória. Vou beliscar vocês a semana que vem. Mas ela não fez isso, porque o Billy a imobilizou. E eu aprendi numa caixa. Você conseguiu me prender. Adeus, mundo cruel. Entra na caixa, Scarlett Johansson. Outro vilão dominado por Billy... Nora. Tudo bem, já nos convenceram. Esperamos vocês na porta da garagem amanhã à tarde pra começar sua próxima etapa do treinamento de super-heróis. Conseguimos, Nora. Eu disse que ia dar certo. Gente, já posso sair agora? Ei, crianças, estão prontos pra próxima etapa do treinamento? Sim. Conheçam o amigo do crime. Olá, pequenos heróis. Vamos nos divertir no treinamento. Ah, a ferramenta de treinamento perfeita. Pra um bebê. Ou alguém que acabou de nascer. O robô de treinamento serve pra desafiar os heróis em qualquer nível. No momento está ajustado pra filhos fofinhos. Porque vocês dois são meus filhos fofinhos. Não somos filhos fofinhos. Não sei, não. Sou um garinha adorável. Nos desafie e coloque essa coisa ajustada pra mais ou menos. Não, não. Eu sei que pode parecer que estamos encarando isso devagar. Mas se quiserem lutar pela justiça, vão ter que confiar em nós. Querida, você inventou isso agora? Isso é loucura. Nossos pais estão nos tratando como bebês. Mas podemos encarar o treino pra adultos, não podemos? É. Nós enfrentamos vilões. Não deveríamos perder tempo com esse robô bebê, não é? É. Então vai detonar com um amigo do crime no nível mais ou menos, não vai? Não. Nossos pais disseram que não estamos prontos. Vamos provar que estão errados. Mudando de nível. Aguardar. Ei, vamos fazer um lanche enquanto essa coisa muda. É. Depois voltamos e mostramos a esse robô tondo quem é que manda. Modo mais ou menos. Alvos localizados. Que bom. Ele achou alguns manés. Somos os manés. Valeu, Billy. Quer saber? Vamos enfrentar esse homem de lata. Aê, cabeça de lata. Vai ser derrotado. Vocês derrotaram o amigo do crime. Viva! Era brincadeira. Vocês são gênios e também fracotes. Estou ansioso pra ver como Billy e Nora se viraram sem nós. Aposto que estão dando uma lição no amigo do crime. Prepare-se para serem destruídos. Solte os meus filhinhos. Seu desafio foi aceito, mamãe coruja. Eles não têm medo de você. Mas eu tenho. Ei! Minha mãe fez esse suporte de casaco da primeira árvore que eu atropelei. Vai chorar, filhinho da mamãe. Já chega. Você vai embora daqui. Vocês estão bem? Estamos. Estamos. Tá. Vou já ligar pra Liga de Heróis e dizer que o robô deu defeito. Dar defeito significa que Nora e eu ajustamos ele para mais ou menos? Não, Billy. Nada disso. Muito bem. É hora de encontrar as piores mentes de Metroburg. Este é o Tibane. Ele tem poder de ímã. Também sou um ímã de garotas. Sente-se, criança. Esta é a Gale Force. Ela é um túnel de vento humano. Isso mesmo. Eu sopro um vento forte. Muito forte? Quer descobrir? A pequenina é chamada de Maisie. Não falamos sobre o poder dela. Olá, Phoebe. Como ela sabe o meu nome? Vocês vão ficar bem. Vão ficar muito bem. Solte os monstros. É hora de ser uma inspiração. Sentem-se, delinquentes! Onde quer que eu fique? Longe e não estraga meu chão. Então, os pequenos imitadores acham que ser ruim é legal. Mas não é! Como pode saber, cara de sapo? É senhor cara de sapo pra você! E eu já fui muito malvado. Igualzinho a vocês. Você? Mal? Qual a pior coisa que você já fez? Uma vez eu tentei dominar o mundo junto com o... Dark Mayhem. Conhece o Dark Mayhem? Se eu conheço, eu quase fui o par dele na premiação dos vilões. Tá. Não esquece de dizer a ele sobre aquela vez que você me ajudou a derrubar o Dark... e o Dark Mayhem. Porque você não é mais malvado. Lembra dessa parte, Max? Espera. Você também derrubou o Dark Mayhem? Não tô querendo me gabar, não. Mas ele confiou em mim e eu ataquei pelas costas. Uau. E eu tive uma ideia. Por que vocês não escrevem aqui as qualidades que existem em ser bonzinho? Por exemplo, eu adoro passar fio dental duas vezes por dia e ter um irmão em quem posso confiar totalmente. Peraí, pessoal. Parem. Me deem as canetas. Phoebe, preciso falar com você imediatamente. A mãe dele tá encrencada. Dá pra parar com isso pra eu poder mudar a vida tonta deles? Eu só quero ajudar. Eles são vilões. Se der a caneta pra eles, eles vão usá-las pra destravar os Power Zappers. Acho que você tá exagerando. Peraí, por que uma das canetas é um canudo? Porque eu troquei ela. Agora vamos ensinar uma lição a vocês. Ai, acho que eu não quero mais ficar com eles. Tá bom, tá bom. O primeiro número é três, mas por favor, para. Anda, diz o resto do código pra gente. Ai, Max, por que você voltou a ser malvado? Não tá na cara? Pra que eles se distraíssem enquanto eu faço isso. Max, eu sabia que você era bom. Então, agora eu sei. Tava achando que você era mal. Traidor! Vamos acabar com eles. Beleza, temos que recolocar os Zappers antes que eles nos machuquem pra valer. Por que eu não controlo a minha mão? Por que tem metal no seu relógio? Eu avisei que são um imã pra garotas. Macy, para! Vou fazer xixi nas calças. Max, agora! Beleza. Um de nós vai ter que ir até ela. Vamos enfrentar uma tempestade. Max, depende de você. Preciso de um empurrãozinho. Peguei você, saco de vento. Seria engraçado se eu não tivesse feito xixi. Desculpa, pessoal. Mas eu avisei. O mal não compensa. Verdade. Porque foi uma maldade como nos enganou. Gente, ser um super-herói não significa que precisa ser bonzinho e tonto como a minha irmã mais velha. Nós temos a mesma idade. Então, podemos ser super-heróis, mas ser legais como vocês? Exatamente. Tá legal. Tô nessa. Eu também. Vou pensar no assunto. Essa é a última chance de irem à premiação pra ver como nós vamos. Tem certeza? Porque esse prêmio vai ser nos bem. Bom, podemos chamar aquela ótima babá que a Liga dos Heróis nos indicou. É, disseram que é a melhor da categoria. E também é grátis. Agora é só ligar essa babá eletrônica e... Superman ao seu dispor. Legal. Como fez isso? Viagem de monitoração é um dos meus poderes de babá. Outros incluem criar brinquedos e desinfetar equipamentos do parquinho com a minha mente. A Chloe vai adorar você. Eu vou chamá-la. Por favor, permita-me buscar a garota. Júpiti-bum-piti-bum! Quem quer dar uns pulinhos? Pula, pula! Tá certo. Tchau, Chloe. Sentiremos saudade. Ela nem ouviu. Podemos ir. Thunderbands, sendo premiados! Vocês devem estar muito animados pelos seus pais. Eles vão ser reconhecidos pelos melhores heróis de Metro Bug. Homem Torta, Super Viking, Garota Pausa... Garota Pausa? Sim, Garota Pausa. Fiquei sabendo que é a primeira premiação que ela vai. Ei, Superman! Olha eu pulando! Eu tô indo, garotinha! Não acredito! Se não formos nesse prêmio, talvez nunca mais tenhamos a chance de conhecer a Garota Pausa. Eu tava pensando a mesma coisa. Para o Super Prêmio! O que é isso? Um outro poder meu é manter as crianças em rédeas curtas. Uma criança nunca conseguiu fugir de mim. Bom, Billy tem super velocidade. Vai, Billy! Vai! Ou podemos ficar, né? Tô com fome, Superman. Então prepare-se pra um tempo delicioso. Bolinho de batata! Um sonho meu se realizou! Billy, temos que conhecer a Garota Pausa. Sabe do que precisamos? Sei. Um dinossauro invisível que gosta de comer pessoas. O quê? Não! Ótimo, porque eu não tenho um desses. Shhh! Quieto, Alex! Vamos achá-la antes que nossos pais nos vejam aqui. Nossos pés estão presos. Porque vocês estão presos. Estão de castigo. Legal, não é? Billy! Nora! Desculpe, papai Thunderman. Eles correram pra cá, mas eu prometo que não vou perder outro filho de vocês de novo. Sua vez! Falecido demais. Chloe! Chloe! Nós sabemos por que fugiram de casa e vieram pra cá. Vocês sabem? Resolveram ver seus pais ganharem a premiação. Pra falar a verdade, ficamos meio decepcionados quando vocês falaram que não queriam vir essa noite. Mas o fato de vocês terem vindo significa mais do que qualquer prêmio que já ganhamos. Mais até do que o Nobel da Pizza. Thunderman, electors, Fiquem atrás do palco. Já vamos começar. Crianças, venham junto com a gente. Olha, Nora. Aquelas pessoas estão com bigodes desenhados. A garota pausa está aqui em algum lugar. Temos que achá-la. Não, Billy. Peraí. Vínhamos conhecer a nossa heroína, mas nossos heróis de verdade são o senhor e a senhora esquisitos ali. Achei que o sobrenome deles fosse Thunderman. Vamos para o palco. Bem-vindos ao 75º Super Prêmio Anual. Nós começamos homenageando duas lendas vivas. Eu tenho orgulho de entregar o prêmio deste ano da capa de platina Vitalícia para Thunderman e Electress. Aqui está sua filha. Parabéns pelo prêmio. E nunca mais serei babá para vocês. Ele precisa descansar. Petiscos e gás venenoso. Não é como a mamãe fazia. É assim que é uma conversa de nerd? Ignora ele. Eu sou a Phoebe. Eu sou o Balfour. E temos que descobrir como nos livrar da galáxia. A cara lá é assustadora. Sabe, se você quiser acabar com ela, deveria fazer aliança com um certo super-herói. Esperto e poderoso. Tem espinafre no dente. Poxa. E por que montar uma equipe com você? Qual é o seu poder? Super-tutor de matemática? Eles me chamam O Jogador. Eu posso atirar um nano-chip no pescoço de uma pessoa e controlar cada movimento. Se liga. O que está acontecendo? Meus novos amigos estão famintos. Agora, pode dar o fora, meu bom senhor. Valeu. Chamaremos você se precisarmos de um exército de bailarinos. Ah, esses devem ser Max e Phoebe Thunderman. Estou ansioso para vê-los usar o poder dos gêmeos. Que poder? Vocês sabem. O único poder que todos os super-gêmeos acessam no calor da batalha. Como os gêmeos hippsters. Poder dos gêmeos, ativar! Nosso poder dos gêmeos, claro. Uma coisa que nós com certeza temos. É bom terem. E é bom saber que Galáxia pode vir acabar com vocês. Quem terminar todos os testes e apertar aquele botão entrará na força Z. Se falhar, será levado de volta para casa pelo feixe. Boa sorte a todos. Tomara que um de nós vença. Ah, um de nós vai vencer. Beleza, vamos lá. Uma picada de escorpião não é ruim. É como um liquidificador que está sendo comido por outro barão. Mas a Galáxia também está sentindo dor. Faz cócegas. Conseguimos tudo bem, Max. Não. Eu estou com uma dor insuportável e não consigo ver as cores. O que o mal está fazendo? Vai colocar um nano chip na Galáxia. Não podemos usar poderes. Mas não disse nada sobre dispositivos. Ele vai se livrar da Galáxia. Por que ele está se livrando da Galáxia e mandando ela vir até a gente? Eu também gostaria de saber. Por que a sua família prendeu o meu pai? Vocês arruinaram a minha vida e agora vou arruinar a de vocês. Você tinha que convidar ele para jantar, né? Eu estava sendo educada. Tenho uma ideia. Que seja uma ideia rápida. Por favor, não explode, não explode. Beleza. Aí, Galáxia. Pega. Não faz cócegas. Ai. Beleza, entre nós e o Balfour. Estamos na frente. Estávamos na frente. Por que ainda estamos aqui? Eu não sei. Pronto. Acabei. E são gêmeos Thunder. É. Viva. Viva. Não. 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 Você perdeu, jogador. Leve-o para casa. Eu não tenho casa. Graças aos Thundermans. Mas eu vou me vingar. Vingança. Até que ele aceitou bem. Max, nós entramos para a Força Z. Eu sei. Sim. Sobre isso. Quando vai ser a primeira missão? Quando vamos ter uniformes? Vamos ter desconto na loja de lembranças? Negativo. Os gêmeos Thunder nunca vão entrar na Força Z. O quê? Mas por que não? Porque não tem o poder dos gêmeos. E daí? Vencemos os melhores super-heróis que você tem. E os gêmeos Hipster. Não precisamos de dois com as mesmas habilidades. Apenas um de vocês. E vão fazer o quê? Querem que lutemos entre nós? Eu ia jogar a moeda. Mas isso parece mais divertido. Irmão contra irmã. Só pode ser um deles. Alerta, alerta. Vamos jogar um jogo? Por que o monitor Thunder está no doutor de matemática? Porque eu estou no controle. Baldor? Não é Baldor. É Balfscor. É Balfor. Tem certeza? Quer saber? Esqueçam. Apenas me chamem de O Jogador. Thundermans, atacar! Thundermans? Dormão. Uma jaula gigante. O que isso tem a ver com videogame? Eu estou cansado de jogar games. Já que vocês obrigaram meu pai a viver na jaula, vamos ver se vocês gostam de viver como animais. Adoro essa coisa. Billy, para de gostar da prisão. Temos que manter nossa dignidade. Olha para eles. Vão ter um gostinho da vida de um coelho. Ah, pai. Vão ter mais que um gostinho. Eu vou usar meus nanochips para dominar o cérebro deles até ficarem bobos como coelhos de verdade. Relaxa, gente. Vou correr e buscar ajuda. Faça alguma coisa, doutor Colosso. Eu vou ver toda a graça. Grande plano, filho. Você realmente é um grande vilão. Talvez ver sua família com o cérebro de coelho traga o Max aqui. Claro. Aí eu posso dominar o cérebro dele também. É, vai dominar... Vai o quê? Você não vai fazer isso com o Max, né? Mas é claro que eu vou. Ele o transformou em um animal. Mas foi coisa do bobo do pai dele. O Max é legal. Ele é como o filho mau que eu nunca tive. Eu sou o filho mau que você nunca teve. Você, como coelho, é melhor do que como pai. Filho, eu estou vendo que está confuso. Então, por que não me solta e podemos falar sobre isso tomando sorvete? Meu corpo não processa leite. Você saberia isso se estivesse por perto. É, Balfour, deve ter sido difícil crescer sem uma família. Por favor, conte mais sobre isso. Foi horrível. Eu era tão sozinho. Sabe o que acontece quando um videogame coloca você pra dormir? Ele diz... Mas uma vida jogando videogames me fez aperfeiçoar meus instintos. Como ser capaz de sentir um ataque sorrateiro? E aí, já começou. Preparem-se para os cérebros de coelho. É o fim. Todo mundo de mãos dadas. Vamos acabar como nós vivemos. Uma família. Eu amo vocês. Eu também vou te dar. Tchau, Phoebe. Adeus, Max. O que está acontecendo? Eu não sei. Acho que é o poder. Max, você acha que... O poder dos gêmeos? Vamos tentar. O que está acontecendo? Vocês não podem usar nenhum poder. Eu sou jogadora e estou no controle. Não está mais. Todos estão bem? Estamos. Não. A explosão foi tão forte que deu curto nos chips. Tirem do pescoço. Max, sempre tivemos o poder dos gêmeos. Ver a sua família em perigo mortal deve ter acionado o poder. Não. Acho que é porque a gente nunca deu as mãos antes. É. Eu voltei à minha vingança. Eu acho que não. O jogo acabou, Balfour. Meu nome é Balfour. Ai, você falou certo dessa vez. Max, é tudo culpa sua. Ai, não pode me culpar por algo que eu fiz. Eu queria melhorar a confiança do Gideon mentindo pra ele. Não fazendo ele pensar que tem superpoderes. E eu não queria fazer nada disso. Mas você não parava de blá, 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 blá. Ajudar as pessoas a se ajudarem. Tá bom, Max, eu quero que me faça um favor. Não usa mais a sua telecinese com ele, tá? Ele é um cara esperto. Eu tenho certeza que ele já deve ter se ligado que não tem nenhum poder de verdade. Observem meus superpoderes. O que eu quis dizer é que ele não ia fazer nenhuma besteira. Com minha pulseira do poder, posso saltar desse guarda-corpo sem quebrar nenhum dos meus superossos. O que eu quis dizer... Fale de fazer as coisas. O que você queria que eu fizesse? Ele ia se machucar. É, mas ia ser engraçado. Temos que pegar a pulseira de volta ou o Gideon vai continuar pensando que tem superpoderes e vai correr mais perigo. Aí, Gideon, escuta. Essa pulseira... Ela é incrível. Desde que a coloquei, consigo fazer muitas coisas incríveis. Que bom que você gostou. Agora devolve. Tá de brincadeira? Essa pulseira nunca vai sair. Eu colhei no meu pulso. Ele faz a mesma coisa com a cueca pra evitar de ficar entrando. De jeito nenhum vou perder meus superpoderes. Mas, Gideon, poderes podem ser perigosos. Devia deixar essas coisas pra super-heróis de verdade. Acho que tem razão. E é por isso que eu vou me tornar um verdadeiro super-herói. Essa piada é boa. Me diz que é uma piada. De agora em diante, me chame... De Gidler. Vou vigiar a cidade do telhado das casas. Então você vai ser o... Gidler no telhado? Gideon, você pode se machucar de verdade. Eu não sinto dor. Gidler, avante! Isso é exaustivo. Passamos o dia todo impedindo que o Gidler no telhado se tornasse uma panqueca na calçada. Minha mão tá dolorida de tanto usar telecinese. Ai, telecâmbra! Pelo menos temos tempo pra respirar, já que o Gideon nunca perde uma aula de dança hip-hop. Peraí, ele faz aula de hip-hop? Ele ensina. Tá, temos que bolar um plano pra pegar aquela pulseira de volta sem que ele veja. Ai, se eu ainda fosse malvado, arrancaria a pulseira dele. Esperaí. Max, é isso. Você quer que eu volte a ser malvado? Colosso vai ficar tão feliz. Nos disfarçamos de super-vilões e tiramos a pulseira do pulso dele. Opa, tô nessa. Se eu puder escolher nosso traje de vilão. Claro. Só, não me deixa com cara de ridículo. Ai, telecâmbra! Tarde demais. Você tá totalmente ridículo. Ai, telecâmbra! Se o Gideon recebeu a nossa dica anônima, vai chegar a qualquer minuto procurando dois vilões atravessadores. Então vamos pegar qualquer coisa. Parados aí mesmo, criminosos! Tá parecendo um super-meleca. Larguem esse material esportivo ou sintam a minha ira. Parece que o nosso plano tá debaixo d'água. Cara, você tá ridículo. Mas quem, minha doida, vai impedir isso e lançar muitos chutes em você? Vai, vai, Gidler! Você não é páreo para os malignos freio de fios! Ai, a máscara maligna foi uma péssima ideia! Sai! Me solta! Eu peguei os vilões! Olha só, vamos tomar cuidado para descer devagar, sem confusão. Ai, telecâmbra! Isso! Eu disse que estavam em algum lugar. Vai, vai, Gidler! De novo! O quê? Não pode pegar a pulseira do poder! Eu sou um mergulhador maligno. Não posso fazer qualquer coisa. Agora entregue! Fica fora disso! Com certeza. Não vou arriscar meu pescoço por ele. Meus felinhos! Consegui rasgar a maligna. Vamos! Me devolva a pulseira da minha namorada! Eu tenho certeza que vocês não namoram! O objetivo é virar a garrafa no ar e ela parar sobre a mesa. Assim! Uau! Vocês realmente são muito talentosos. Por que isso é tão legal? Vamos procurar na internet. Beleza. Só o que fazem é virar a garrafa no ar? Não é nada difícil. Na verdade, é bem difícil. Tá bom. Pela lei do irmão mais velho, eu sou o melhor do que vocês em tudo. Ah, é? Uma corrida até o Texas. Ganhei, parceiro! Eu quis dizer melhor nos jogos. Observem. Você costumava ser bem melhor. Billy, achamos um jogo em que somos melhores do que o Max. Sem chance. Até parece. Essa mesa não tá nivelada. Certo. Então tenta na mesa da cozinha. Claro. Vejam e aprendam. Que essa mesa também não tá nivelada. Então seria impossível nós dois fazermos isso. Boom! Um sem graça. Jogo sem graça. Ah, sinto muito. Esse é o seu jeito de resmungar que somos melhores do que você? Vocês nunca vão ouvir isso. Eu vou derrotar. Vocês dois numa revanche. Ah, vai ser na Vila da Desculpa. Corre até a Vila da Desculpa. Eu não sei pra onde ele vai, mas eu espero que ele volte. É agora. Eu tô sentindo. É porque estamos aqui dentro. É porque estamos aqui fora. É porque estamos dentro depois de termos saído. Espera, Max. Eu já sei qual é o problema. Você é péssimo. É, Max. Não conseguiu nas 37 vezes. Somos os melhores ou não no desafio da garrafa? Nunca. Eu já sei o que eu tô fazendo errado. Eu tô virando com os dedos e não com o punho. Eu exijo uma revanche. Nem pensar. O que quer dizer com nem pensar? É melhor pararmos enquanto ainda temos um pouco de respeito por você. A gente respeita ele? Claro que não. Por favor, joguem de novo. Não. Se eu perder, podem ficar com o que quiserem. Mesmo? É. Mesmo. Queremos o que é mais precioso no mundo todo pra você. O meu covil? Eu ia dizer seu travesseiro de hambúrguer. Mas, claro, aceitamos o covil. Max, que isso é nosso bunker pra nos divertirmos com nossos amigos. Não esquenta. Eu vou ganhar. E quando eu ganhar, vão declarar que eu sou o irmão mais velho melhor que vocês em tudo. pra todo, sempre. Feito. Quer jogar uma moeda pra ver quem começa? Brincadeira, você é péssimo nisso também. Se eu sou péssimo, como eu posso fazer isso? É só não. Meu covil tá em chamas. Quer dizer, o nosso covil está em chamas. Valeu, Max. Agora, tira suas coisas daqui. Você tem uma hora. Mas vocês ainda nem jogaram. Max, o homem do tempo disse que vem uma tempestade. É, entre em casa e diga aos seus irmãos mais novos que eles são melhores que você. Eles não são melhores que eu. Vamos ficar aqui pelo resto de nossas vidas, se for preciso. Vem, Colosso. Colosso? Bobanhão. Traidor. Pelo menos eu ainda tenho meu forte seguro. Você também é forte. Seja forte, Max. Quem eu tô querendo enganar? Eu sou um herói de lugar fechado. Me deixem entrar. Tá chovendo. Sabe o que queremos ouvir? Diga. Tá bom. Vocês são extremamente sortudos com a garrafa. Tá bom. Eu vou dizer mesmo dessa vez, tá? Vocês são melhores que eu no desafio da garrafa. Tá? Meu irmãozinho. Minha irmãzinha. São melhores que eu. Eles acabaram com você, baby. Eles acabaram com você, baby. Por que não disse que éramos melhores logo no começo? Sei lá. Eu sou mais velho. Eu deveria ganhar. Mas eu acho... Vocês também podem ganhar às vezes. Ou sei lá. Ai, credo. Você está fazendo o som de tambor há uns 30 minutos. Mostra logo o produto, por favor. Tudo bem. A partir de agora, quando o mundo pensar no rosto de Hank Thunderman, vai pensar em... Cuecas? Não é qualquer cueca. É a Thundercueca. Ela faz qualquer pessoa comum se sentir como um super-herói. Papai tem cara de bumbum. Zobin, meu rosto não serve para suas cuecas apertadas. Não parece tão animado quanto achei que ficaria. Por que colocou minhas bochechas no traseiro dos outros? Nós pedimos 12 milhões delas e os operadores estão aguardando. Não vai quebrar sua promessa, vai? Meu pai nunca quebra uma Thundercueca. Mas é claro que não, filha. Não vou quebrar minha promessa. Vou ser o rosto do traseiro. Que bom. Porque nós vamos dar um almoço da Thundercueca hoje no Splat Booker e preciso que use isso. Tamanho único? Isso aí. Essa aí eu mesmo testei. Por que o Hank está demorando? Vamos atrasar para a festa de lançamento. É que ele insistiu em lavar sua Thundercueca 12 vezes. Estou chegando! Essa cueca é meio esquisita. Ela fica enroscando no portão do castelo. A assadura de fralda, sei como é. Hey, que a Thundercueca é para usar por fora, como um super traje. O slogan diz, você vai parecer e se sentir como um super-herói. Eu não me sinto como um super-herói. Eu me sinto como um cara esquisito usando uma cueca em cima do jeans. Eu só promovo produtos de alta qualidade. Ei, você gosta de massa? Então vai adorar o Thundermanicote para micro-ondas. A única refeição que combate o crime e a fome. Então é isso. Põe a cueca sobre o jeans e me encontre no Splat Burger em uma hora. Ai, porcaria. Cadê aquele kit invisível? É o quinto que eu perco só hoje. Ai, estou tão feliz que o Thunderman está usando a minha Thundercueca. Oh, Hank. Nunca vi o Blobby tão empolgado. É, nem eu. Eu não vou fazer isso. O quê? Eu não quero passar vergonha num restaurante cheio de gente. Você não vai ajudar o Blobby? Sim, ele vai ajudar, Chloe. Porque o seu pai prometeu e uma Thundercromessa é tão forte quanto um Thundertânio. Ah, menos quando um riquinho sorridente quer colocar sua cara na cueca dele. Achei o skate invisível. Desculpem pelas duas horas de tambor. Mas eu acho que nosso convidado especial não vai aparecer. Achou errado. Onde você estava? Eu te perdoo. Podemos começar? Ah, e agora o ex-super-herói Thunderman. Ah, ele está tão elegante com a Thundercueca. Tão desafiador, tão confortável. O algodão super fresco permite que eu fique super fresco enquanto vou deixar as crianças na escola ou quando apareço no Splatburger para cumprir minha promessa. E com a nossa tecnologista que encolhe patenteada de adeusas cuecas largas e despincando. Adeusinho, cuecas largas. Não é impressionante? Esta é a Thundercueca. Quem vai querer uma? Eu não. Eu não quero. Compre uma, leve duas. Que tal? Compre uma, leve três. Leve quatro. Lamento, Globby. Nem todos são vencedores ou convincentes. Não é o fim do mundo. Pelo menos não tenho a minha cara no traseiro de uma cueca. Até mais, Thunderman. Ai, eu tô tão orgulhosa de você, amor. Bom, não me importa de fazer papel de bobo desde que nossa filhinha aprenda a lição. Adeus, calcinhas largas e despincando. Bom, pelo menos ela aprendeu uma lição.